Música Olá, Estação Cultura está no ar. E hoje tem som ao vivo com a cantora Ana Muniz. Você também fica por dentro da programação da noite do Festival de Cinema de Gramado. E nós começamos falando então da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre com o comentário da Sofia de Curtiz. E tem ainda uma conversa, um bate-papo com o fotógrafo Eurico Salles que expõe e apresenta o seu livro A Força da Terra na Expo Milano 2015. Sofia, como vai ser esse concerto de hoje? Pois é, serão três obras, sendo destacados dois compositores. Um é o finlandês de Ansibélius e o outro é o tcheco Antonín Dvorak. Os dois nasceram por volta da metade do século XIX. E morreram no século XX. Então é aquela transição do final do romantismo do século XIX para o início do século XX. As duas obras principais do concerto têm apenas dez anos de diferença. Uma em 1893, que é a obra de Dvorak, e outra em 1903, que é a obra de Sibélius. Então a obra de Dvorak foi composta nos Estados Unidos e ele diz que se inspirou em temas dos negros norte-americanos e também dos indígenas norte-americanos. E a obra de 1903, a gente vê aí o violinista Linus Roth, alemão, ele está ensaiando. É o concerto para violino, ópus 47, de Jean Sibélius, que foi o único concerto para solista que Sibélius compôs. Esses dois compositores, então, como eu falei, eles são representantes de países que são próximos e eles são representantes de um momento de nacionalismo musical. No século XIX, em determinado momento, vários países buscaram na música raízes nacionais, raízes para criar uma música nacional mesmo. E esses dois compositores são representantes desse momento da história da música. Mas nessas obras, eles também ainda têm muita influência do romantismo musical. E elas, então, têm dez anos de diferença, são obras muito próximas mesmo, no tempo da história da música. Sofia, a gente viu ali a participação do violinista, há também sempre, dentro dos concertos da OSPA, maestros convidados, outros solistas. Por vezes, o próprio músico da OSPA vira solista principal. Essas integrações, essas trocas, essas relações, elas fazem parte da cultura de uma orquestra. Fazem. E nesse concerto, no concerto de hoje, tem uma... Na Sinfonia do Novo Mundo, que é como já é chamada a Sinfonia Número 9 de Duvort, que foi composta em 1893 nos Estados Unidos, ela é chamada Sinfonia do Novo Mundo. Tem um momento em que tem um solista de corno inglês. O corno inglês é um instrumento dos sopros da orquestra, que fica lá na metade da orquestra, no meio da orquestra, então ele não é visível. E ele não vai para frente, ele não vai vir à frente da orquestra, ele vai tocar do lugar dele. Mas o som é absolutamente belíssimo. O corno inglês tem um som muito doce e os temas que Duvort usou são lindíssimos. É um dos momentos mais bonitos da história da música. Sofia, quem é o maestro convidado? Ele é um ex-trompista da orquestra do Royal Concert Rebald, de Amsterdã. É Jakob Zlagter. Legal. Lembrando então que o concerto da Ospa acontece hoje, oito e meia da noite, lá no Teatro São Pedro. E quem quiser acompanhar as notícias da música erudita, da música de concerto, tem na Rádio FM Cultura os programas clássicos da manhã, sempre de segunda a sábado, seis horas da manhã, e ópera da semana no domingo, dez horas da noite, na FM Cultura 107,7, com a Sofia Decurtes. Muito obrigado pela tua participação no programa de hoje. E agora você confere os destaques desta terça-feira, da 13ª edição do Festival de Cinema de Gramado. A primeira produção exibida será o curta Seu Inácio, do diretor potiguar Hélio Runivon. A obra conta um pouco da vida de um cinéfilo, Seu Inácio, que já assistiu a mais de 20 mil filmes. O filme acompanha o dia a dia do protagonista, ao mesmo tempo em que o convida a reconstruir suas memórias, através da produção de um curta ficcional chamado O Menino que Queria Ser Santo. Em seguida, é a vez do longa cubano Venecia, de Kiki Alvarez. O filme apresenta Mônica, Violeta e Maelim, três amigas que trabalham em um salão de beleza. No dia do pagamento, elas saem para comprar um vestido e acabam nas profundezas da noite de Havana. Quando amanhece, decidem abrir o seu próprio salão de beleza e chamá-lo de Venecia. Depois da entrega do troféu Oscarito à atriz Marieta Severo, será exibido o curta pernambucano Virgindade. A produção, dirigida por Chico Lacerda, também participou do London LGBT Film Festival. E quem encerra a noite de hoje é o longa paulista Ausência, do diretor Chico Teixeira. A trama concentra-se na figura de Serginho, o menino que passa a ocupar o papel de homem na casa, cuidando da sua mãe e do seu irmão. O drama familiar aborda diferentes momentos de transição na vida do menino. E agora nós conversamos com o fotógrafo Eurico Sales, que vai lançar o livro e a exposição fotográfica A Força da Terra, na Expo Milano 2015, que começa na próxima semana na Itália. Seja bem-vindo à Estação Cultura, Eurico. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo. Bom, um trabalho que fez tu percorrer uma série de localidades dentro da região sul, isso? Região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Esse livro foi um trabalho encomendado pela BPA e a Apex, para que a gente ocupe lá o estande do Brasil agora, a partir do dia 19 de agosto, lá em Milão, dentro da Expo Milão. São vários países que estão representados. O tema é alimento no mundo, alimentação no mundo. E aí, então, a nossa ideia, a mim e do Manuel Petri, que somos os autores do livro e os fotógrafos do livro, propusemos, então, documentar a vida dos pequenos produtores que trabalham nessa rede da indústria de avicultura, suminicultura, da produção de ovos no Brasil. E aí a gente viajou, viajou o sul, para documentar a vida desses pequenos produtores, desse tipo de alimento. E deu um trabalho, foi muito bacana. O Renato D'Alto é quem escreve no livro. O livro está sendo lançado lá na Itália, lá em Milão, agora, dia 19. E, primeiro, a versão dele é uma versão em inglês só. Então, a gente quer lançar ele no Brasil, posteriormente, no final de setembro. Junto com a exposição. Lá no estande do Brasil, a gente vai fazer a... A gente está vendo o making-off aí do... Olha lá, lá na exposição, lá no estande do Brasil, a gente vai lançar o livro dia 19, vai abrir a exposição de fotografias e vai ficar lá rolando esse making-off, mais outros trabalhos, vai ficar nos telões lá, imagens do livro. Tem toda uma parte, assim, mais interativa. E foi muito legal ter trabalhado junto com o Manuel Petri, que já trabalha comigo há muito tempo, na produção de livros. E agora ele começou a fotografar. E a gente teve uma parceria muito bacana para fazer essa documentação, que é chamado A Força da Terra. E o Renatinho D'Alto, que escreveu, e escreveu super bem, entrevistou, viajou conosco, entrevistou as pessoas. A ideia era mostrar, assim, os produtores, na sua vida, no dia a dia, no que eles fazem, além daquela produção de carnes, da avicultura e da suinocultura, a vida comunitária, a questão das gerações. E tem um pouco do retrato também de algumas pessoas que trabalham nessa indústria, nas fábricas mesmo, nos frigoríficos. É, porque na tua carreira tu trabalhou bastante, em um primeiro momento, muito a questão urbana, né? Isso. Tu já usou uma temática parecida, já trabalhando a questão agrária aqui no Rio Grande do Sul. E agora tu volta a essa temática. Mas tu sempre procura, de alguma forma, ou a partir do, quando tem espaço para isso, tentar trazer essas histórias. A questão do retrato tem muito disso, assim, né? Isso, muito, muito disso. O livro anterior a este que eu fiz foi o Rio Grande do Sul, o Sol e o Homem, né? Que mostra aquela relação do homem com a terra no Rio Grande do Sul, né? E agora já estou trabalhando num projeto novo, que provavelmente vai ser lançado ano que vem, que se chama Rio Grande do Sul, o Homens e Máquinas, que mostra a relação do homem com as ferramentas de trabalho, né? O Manuel Petri também está envolvido nesse projeto novo, né? E esse vai ser... O novo projeto trata mais da questão da indústria, da fábrica, do homem, né? Do homem industrial, né? Mas este aqui, o Força da Terra, é um trabalho muito bacana, a gente gostou muito de fazer, conhecer pessoas, né? Conversar com as pessoas, ver a experiência dela, ver que existem pessoas que trabalham nessa área, vivem no interior, às vezes em lugares muito distantes, né? Das grandes centros urbanos, mas vivem com muita qualidade de vida, né? São pessoas que têm uma outra mentalidade de como levar o seu dia a dia e tal, né? Os produtores lá nos rincões, lá no Paraná, em Santa Catarina, enfim, no oeste, principalmente, desses estados, né? E vivem com uma qualidade de vida muito bacana. E isso a gente vai agora, documentou, vai levar agora para Milão, né? E vai ter essa oportunidade que, para mim, é maravilhosa, me sinto super orgulhoso de estar lá, né? O outro fotógrafo brasileiro que vai ocupar lá é o Sebastião Salgado. Deu o nível da coisa. É bacana, né? E depois, assim, é um lugar onde são estandes do mundo inteiro, né? O Obama, a Michelle Obama e as filhas visitaram esse lugar onde a gente vai expor, né? Quando ele esteve lá na Expo Milão. Então, é um lugar que está sendo muito visitado, né? Essa Expo Milão vai de maio até outubro, né? E nós vamos ocupar essa segunda quinzena de agosto. E eu estou indo para Milão agora, sexta-feira, não é? Para participar da abertura lá, da exposição. Certo. Super legal, né? Rico, obrigado pela presença, parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço. Uma boa viagem para ti, certo? E aguardamos a volta da exposição. Tá legal. A exposição e o livro em português, para as pessoas conhecerem essas histórias. Tá legal, maravilha. E o sul do país, certo? Vamos ver a força da terra. O Estação Cultura vai por um rápido intervalo e volta com a música ao vivo da cantora Ana Muniz. É um instante só. Ao antagonismo entrego as malas Cheias de opinião Nomeamos tudo Temos idade repleto de muros Nomeamos tudo Temos idade repleto de muros Nomeamos tudo Temos idade repleto de muros Nomeamos tudo Nomeamos tudo Nomeamos tudo Vemos mais de cem pessoas Pra quantas Pra quantas É que esticamos a mão Gostamos de porquê não Passarão Passarão as coisas todas Pelo ar Passarão as coisas todas Pelo ar E o que é que fica Passarão as coisas todas Pelo ar Passarão as coisas todas Pelo ar Passarão as coisas todas Pelo ar Passarão as coisas todas E o que é que fica Muito bem, hoje nós recebemos aqui no estúdio a cantora Ana Muniz, ela que se apresenta sábado no Fugério Urbem, que acontece no Vila Flores e quem também está aqui para falar um pouco mais do projeto é a Vitória Ruschel. Sejam bem-vindas na Estação Cultura, gurias. Obrigada. Bom, não é tão habitual a gente ver só voz e violão, né Ana? Existe um projeto Ana Muniz que leva o teu nome, mas é uma grande banda, né, normalmente. Sim, é uma grande banda. Nós somos agora em cinco, né, então tem percussão, tem bateria, baixo e guitarra, além de mim, né. Então é um grande coletivo, assim, que a gente chama de coletivo Ana Muniz, mas é uma junção desses seres mesmo tocando. E o projeto Fugério Urbem, como ele rola nesse final de semana lá no Vila Flores, que vai estar a Ana Muniz em uma das atrações e várias outras atrações? Queria tu falar sobre esse projeto. Na verdade, o projeto Fugério Urbem, ele é uma proposta para fugir um pouco dessa correria, né, do Fugir do Urbano, então essa edição é especial música autoral, né, vai estar a Ana e mais cinco projetos musicais autorais. Vão ter intervenções artísticas, alimentação saudável, uma feira de consumo consciente alternativo, que tem toda uma curadoria desde como é produzida as peças até, né, quem trabalha, se é cooperativo, como é que funciona toda a produção. Vão ter cervejarias artesanais, intervenções artísticas, vai acontecer um High Line Urbano, então é uma junção de muitas coisas, né, em um só espaço, desde arte, moda, gastronomia, música, esporte, né, que inclui o High Line. Bom, sem contar o próprio espaço, queria que tu falasse um pouco do espaço que é bem propício para isso, que é o Vila Flores, que é um espaço, um prédio super antigo, mas é um grande espaço, um grande pátio também, né, queria que tu falasse um pouco sobre... Sim, o Vila Flores, né, a gente é residente, é um dos residentes do Vila Flores, o Vila Flores é um complexo cultural e educacional, né, e é um prédio de 1920, né, e com um pátio interno incrível, que é onde acontece o evento, e no dia do evento as pessoas vão ter acesso a todos os coletivos que funcionam lá, né, para conhecer melhor a atmosfera Vila Flores. Bom, a atmosfera Vila Flores, acho que tem muito a ver também contigo, Ana Moniz, não só a questão do próprio Vila Flores ali, mas também o pessoal do entorno, que tem trabalhado a questão da boa vizinhança, uma série de coisas que tem trabalhado, que as pessoas se aproximem um pouco mais e troquem mais contatos, assim, né. Sim, sim, é muito importante isso, né, que as pessoas troquem mais contatos. A proposta do Fugere é justo isso, né, uma proposta de maior interação entre as pessoas, que tu vá para um evento, é um evento que acontece o dia inteiro, então ele começa às 10 da manhã e vai até às 10 da noite com várias atrações para que as pessoas voltem a interagir mais, para que as pessoas se sintam mais em casa. Então, uma proposta de fugir do urbano, da correria, e que tu possa realmente estar no lugar, vivenciar o lugar, vivenciar as pessoas. Então, toda essa questão de pequena produção, de realmente tu lidar com quem produz a música, com quem produz o alimento, com quem produz a roupa, né, então toda essa relação de micro, de minimizar as coisas, que hoje em dia é tudo macro, tudo, né, não se pensa tanto as interações diretas. Às vezes tu consome uma coisa, que tu nem sabe de onde vem, possivelmente vem da China, tu não tem ligação com quem produz, né. E aí, toda essa proposta do Fugieri de, tipo, voltar um pouco, vamos recapitular e buscar essa maior interação entre as pessoas, aproximar. Vamos fazer o seguinte, vamos escutar mais uma música da Ana, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre, não só sobre o Fugieri, mas também sobre outras coisas que a Ana tem pela frente aí também, certo? Sim. Na relação dos humanos cabe Mais paciência, mais atenção Te firma, calocla da mata Humilde, cativa A safra nova Gverted A hashtag A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL